Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje eu, Esther Teodoro, e ali atrás está Cássia Fernanda. Hoje nós vamos fazer um teste. Nunca fiz esse tipo de sorvete, então hoje eu vou fazer. Só que eu quero fazer três sabores. O que eu quero fazer é o de chocolate, morango e leite condensado. Esses sabores todos juntos, apenas usando dois ingredientes. Não saia daí, enquanto você assiste, já vai... Na embalagem diz que é para colocar esse pó para sorvete e 250 ml de leite. Eu não estou fazendo propaganda, eu não estou ganhando nada para falar dessa marca. Então, é o pó para sorvete. Bata por um minuto, depois pegue com uma colher, com alguma coisa, raspe bem em volta para misturar bem, porque às vezes fica um pouquinho do pó. Ele tem que estar totalmente dissolvido. E bata novamente por mais um minuto. Veja como já está ficando consistente, olha. E agora vai para gelar, né? Agora vai para o congelador por aproximadamente umas duas horas. Depois de três horas ficou assim, com essa consistência. Agora eu vou bater, só que eu vou acrescentar meia xícara de morango, cortadinho. E vamos com o chocolate. Esse daqui é o de leite condensado, vamos bater também. Então, aqui ficou... Estão os sorvetes. Cada um com o seu sabor, rendeu bastante. Nós batemos duas vezes e na embalagem, pede para bater uma vez só. Então, quanto mais você bate, mais cremoso ele fica e ele rende mais. Depois de pronto, é só se deliciar. Rendeu bastante e a garotada fez a festa. Bom, amigo. Obrigado.